Fala, galera! Tudo bem? Professor André Albuquerque, aqui diretamente de Brasília, para passar uma super dica para vocês de direito administrativo. Amigos, vocês sabem a diferença da administração pública direta e indireta? Ora, a administração pública direta, ela se constitui pela União, Estados, Municípios, Instituto Federal, todos os entes políticos gozando de personalidade jurídica e direito público. Na administração pública indireta, nós temos as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. A primeira, da administração pública direta, as autarquias, são pessoas jurídicas de direito público. As demais, pessoas jurídicas de direito privado. Se liga nessa dica!